Filho, você poderia fazer o favor de ir comprar leite no mercado? Não posso, mamem. Eu estou em greve. Greve? Em greve do que, filho? Eu não faço ideia, mas eu estou em greve, e por isso não posso fazer isso que você me pediu, mamem? Então quer dizer que você está em greve, filho? Isso mesmo, mamem. Eu estou em greve. Mas para o seu azar, eu não estou em greve, filho. Como assim para o meu azar, mamem? Eu não entendi. Você já vai entender, filho. E vai entender muito bem. Voltei do supermercado, mamem. Aqui está o leite que você pediu. Você comprou até a marca correta. Obrigada, filho. A mamem sabe mesmo como acabar com uma greve. Aí meu traseiro. Puta que pariu. O que, o que, o que?